Olá, galera do portal Arte Blitz, eu sou Carol Garcia. Carol, qual é o que é a Sabrina? Sabrina é uma louquinha. Ela é criada pela Dodô e pelo Eusebio, personagem do Nanine e da Rosi. E ela finge em casa que ela trabalha numa loja, que ela é caixa de uma loja de conveniência do posto. Só que na verdade ela é garota de programa de rua. Ela bate ponto em outro lugar, não é no posto. Ela tem toda uma pegada de rua, sabe? Tem. Ela é uma personagem leve, cômica, mas não é só isso. Eu já recebi umas cenas super fortes, assim, de emoção. Mas ela é uma personagem de humor, divertida, engraçada, descolada, super leve. Ela não vê questão alguma em ser prostituta, garota de programa. Ela trata isso com muita leveza. E o que ela quer é achar um homem muito rico, que é sustente. E eu acho que ela vai achar. Vem cá, você chegou a conhecer Garotos de Programa, de carros que conhecem algumas, mudou a história do canal para conhecer? Sim. Eu assisti muitas entrevistas, li muitas coisas e conversei com algumas Garotos de Programa. E isso mudou várias coisas na minha maneira de atuação, assim. Porque eu não queria fazer um estereótipo, eu não queria parecer que eu estava copiando. E a conversa com elas me abriu muito a cabeça, o corpo. O meu corpo está reagindo de maneiras diferentes. Elas me trouxeram muita informação importante. E foi demais. Tipo, elas observam um cliente e elas têm que detectar ele em um segundo para entender como ele gosta de ser tratado. Então, se de repente é um cara que gosta de ser chamado de lindo, mais vaidoso ou mais recatado, então é uma outra maneira, uma outra abordagem. E é uma sensibilidade, assim, que eu acho que a profissão vai dando, né? Que elas compreendem muito as pessoas. E isso me ajudou bastante. Você tem uma gente que tem preconceito com essa preconceito. Você pode reatuar com o seu conceito? Muito. Nossa, muito. Eu tinha um pouco de preconceito. Eu não entendia muito como uma mulher que se diz feminista vai trabalhar vendendo o próprio corpo, satisfazendo a desejos de um machismo absoluto. Mas conversando com elas eu compreendi bem, assim. As prostitutas de rua, elas me falaram que, em sua maioria, vem de uma realidade muito difícil. Que é o caso da minha personagem. Diferente das prostitutas de luz, que muitas escolhem e vêem isso um grande prazer. Mas as de rua, que cobram valor muito baixo, vem de uma realidade muito humilde e geralmente ajudam a família, tem filhos muito novas. Tem de sobreviver. E uma coisa que elas me falaram, pode ser muito legal e pode ser muito difícil também. Então elas lidam com essas duas polaridades, assim. E no caso da novela, vai focar muito nisso ou mais o que ela sente? Na novela, o foco é mais... Na busca dela por um homem milionário. E ela vai encontrar um homem milionário. Muito... Eu não sei. Eu não sei. É... Não, assim, a primeira vez que eu estive numa sala com esse núcleo, eu tive vontade de chorar, né? Tipo, meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Muitas coisas. Mas é muito aprendizado, assim. Você tá do lado da Ruzi, do Nanini, a Bete, o Tunico. Eles são completamente diferentes uns dos outros e todos trazem alguma coisa de nova pros mais jovens que estão no núcleo, né? Eles são referências máximas pra mim, assim. Mesmo. Sempre assisti. O Nanini, eu falei pra ele, assisti oito vezes a peça dele. Então eu tô aprendendo bastante e trocando bastante também. Tem que gostar. Não é quanto tempo você já aprende esse teatro? Faz quase 20 anos que eu comecei a estudar, é. Você acha que demorou muito para ter uma oportunidade como essa? Não, tem que ser uma excelente. Não, eu acho que... É claro que eu tive uma ansiedade jovem de falar, meu Deus, eu preciso fazer uma novela. Mas como eu fui amadurecendo e trabalhando muito com teatro, e me sustentando e vendo muito feliz com isso, eu acho que veio na hora certa, um personagem que eu tô muito feliz de fazer. divertido, leve, como eu gosto, um núcleo maravilhoso. E eu tô muito mais madura agora, sem sombra de dúvida, por causa da minha trajetória, da minha... Eu fiz várias oficinas na Globo, eu tinha acabado de fazer a tropicena, fiz uma oficina de humor. Então eu acho que isso tudo ajudou até eu fazer um teste legal pra esse personagem. Acho que veio tudo... Acho que a base, o teatral, realmente, é a coisa que você fez. Com certeza. O teatro traz uma segurança, uma paixão, um amor, quase uma devoção ao ofício, que me faz ter muito... É tanto amor que eu tenho por essa profissão, que eu fui... E não é do dia pra noite, né? Eu fui criando esse amor, eu fui construindo isso. Que eu acho que ajudou, assim... Fiz com muita paixão, sabe? Ela é muito brincalhona, assim, ela é muito alto astral. E eu tento... Eu brinco que o amor me salvou, salvou a minha vida. O humor salvou a minha vida. Porque a Sabrina, ela sai de situações quase constrangedoras, com muita rapidez, com muita velocidade de raciocínio. E eu acho que eu consegui também chegar nesse ponto de... De com graça, com leveza, dar uma safada de situações difíceis. A Sabrina falou muitas coisas, com a dona, um pedaço daquela que cai, que se levanta. Você tem muito disso? É, de resistir, de se levantar de cama. Sim. Olha, eu vou te falar. Tem momentos da nossa profissão que dá vontade de não levantar da cama. Momentos que a gente tá sem trabalho, que a gente não fica de férias, né? A gente fica desempregado. Então, acabava um trabalho e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E é bem difícil, mas eu... Embora eu tenha falado em alguns momentos assim, ah, eu queria ter feito outra coisa, é mentira. Eu nunca desisti, eu tinha certeza que eu ia viver disso. Eu acho que as coisas estão se encaminhando cada vez mais, assim, pra eu realmente não ter dúvida de que é isso que eu amo e vou fazer pra sempre mesmo. Eu acho que as coisas estão se encaminhando. Legenda por Sônia Ruberti